Bora! Por nós Eu ouvi mil histórias de como Alguns venham a Ti Mas eu ouvi Tua doce voz Na escuridão me dizendo Que se agrada de mim Que nunca estou só Tu és um bom, bom pai É quem Tu és É quem Tu és É quem Tu és Sou amado por Ti É quem eu sou É quem eu sou É quem eu sou Eu sei que muitos procuram respostas Em todo lugar Mas eu sei que nós procuramos respostas Que só Tu podes dar e Tu sabes De tudo o que eu preciso Antes de eu falar Tu és um bom, bom pai É quem Tu és É quem Tu és É quem Tu és Estou amado por Ti É quem eu sou É quem eu sou É quem eu sou És perfeito em tudo o que faz És perfeito em tudo o que faz Oh, 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 nós És perfeito em tudo o que faz És perfeito em tudo o que faz És perfeito em tudo o que faz A nós Amós Tu és Tu és um bom, bom pai É quem Tu és 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 És perfeito em tudo o que faz por nós És perfeito em tudo o que faz És perfeito em tudo o que faz por nós Tu és um bom, bom pai Amém